Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu sou Cláudia Pupo, professora da TecBom de Artesanato. No passo a passo de hoje, eu vou ensinar pra vocês este porta-chaves super fácil, utilizando decoupagem e os nossos ganchos adesivos. Vamos começar? Nós vamos precisar de uma placa de MDF pintada na cor branca, guardanapo pra decoupagem, strass, tesoura e produtos TecBond, a cola T6000, o nosso lançamento, a cola em gel e os ganchos adesivos. Esse modelo que eu estou utilizando é o quartzo tamanho P. Começamos pela decoupagem. Nós vamos separar no nosso guardanapo a figura que nós vamos utilizar. Já separei aqui, por isso que nós pedimos a tesoura. Já tá tudo cortadinho. Passo seguinte, vamos separar as folhas do guardanapo. O guardanapo tem três camadas. Nós vamos assim com a mão, ó, fazendo esse movimento, e vamos separar as camadas. São três camadas, tá? Ó, vou mostrar pra vocês. Uma, duas, três. É essa terceira mais fininha que nós vamos utilizar. Separado a parte que nós vamos utilizar, eu vou agora fazer alguns cortes, né? Vou cortando com a mão mesmo, sem estar utilizando a tesoura, pra ter um formato irregular, olha. Venho assim, cortando. E vou fazer em toda a volta do nosso guardanapo. Pra quê? Pra que ele encaixe bem no formato da nossa plaquinha. Terminado o recorte do nosso guardanapo, agora sim nós vamos pra decoupagem. E pra fazer ela, eu tenho pra vocês o nosso lançamento da linha Office, a nossa cola em gel. Essa cola em gel, ela é bacana porque ela tem dois bicos. O primeiro bico é um bico de precisão, que tem um bico mais fininho. E o outro é o que a gente vai utilizar. É esse daqui, olha. Ele é mais largo e ele tem um serrilhado específico pra gente espalhar no nosso trabalho. Então, muito fácil, gente. Eu vou espalhar a nossa cola em gel na plaquinha. E não importa que fique um pouquinho pra fora, tá? Ao secar, ele fica completamente transparente. Como ele é gel, o que eu gosto do gel é que se eu tiver algum erro, eu consigo ainda tirar e reposicionar. A gente tem essa vantagem. E agora, delicadamente, eu vou repousando o nosso guardanapo. Deixamos secar algo em torno de uma hora, até que a gente não veja mais essa cola transparente. Após a secagem, caso você já queira impermeabilizar, só passar de uma a duas demãos de verniz fosco, ok? Estando seca a nossa decopagem, agora sim, nós vamos colocar os nossos ganchos adesivos da Tecbond. Lembrando a vocês que o modelo escolhido é o modelo quartzo tamanho P. Esse modelo vem quatro ganchinhos. E vocês também podem colocar de preferência, tá? Olha, eu tenho aqui mostrando pra vocês vários modelos de ganchinhos que nós temos. E você pode escolher aquele que fica melhor no seu artesanato. O ganchinho, ele tem um adesivo já. Então, é só retirar a película e vamos aplicar no nosso porta-chaves. Ganchos aplicados no nosso porta-chaves. E agora, eu vou fazer o detalhe final, colocando uma pedrinha de strass na ponta do nosso farol. E pra isso, vamos utilizar a T6000 e também a cartelinha de strass. A T6000 é uma cola que tem o biquinho de precisão. Então, olha, só vou aplicar na pontinha do nosso farol. Fechar a embalagem. E agora, ó, a aplicação do nosso detalhezinho. Assim. Para fixar o seu porta-chaves na sua parede, eu tenho uma outra dica pra vocês. Fita Smart Tech Bond. Esse modelo aqui é o tamanho P, que suporta até um quilo. Você vai colocar uma parte na parede e a outra atrás do seu porta-chaves. E assim, dispensar o uso de pregos e parafusos. E então...